Olá, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você tem fé? Você já parou para pensar o que realmente significa ter fé? Muitos dizem por aí ter fé em Deus, ter fé em Jesus. Mas o que é realmente ter fé? Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 7. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Esses dois versículos deixam claro para nós o que é ter fé. Fé é acreditarmos naquilo que nós não vemos. Temos certeza daquelas coisas que ainda não vieram, que ainda estão por vir. E logo no versículo 7, a Bíblia deixa um exemplo de alguém que teve fé. Noé. Noé foi alguém que teve fé porque Deus deu uma ordem a ele e ele cumpriu. Mesmo as pessoas o criticando, o condenando, ele foi fiel a Deus. E ele foi salvo juntamente com sua família ali naquela arca. Isso deixa claro para nós o que realmente significa ter fé. Ter fé não é simplesmente dizer que acredita. Fé é se confiar nas mãos de Deus. Fé é se entregar de maneira tal que você confia sua própria vida a Jesus. E a Bíblia vai deixar claro vários exemplos neste mesmo capítulo de pessoas que tiveram fé. De pessoas que se confiaram nas mãos de Deus. E eu te pergunto, você tem realmente fé? Você tem entregado a sua vida nas mãos de Deus? Você tem sido fiel a Ele independente das críticas e dos obstáculos que são colocados na sua vida? Aqueles que têm fé se confiam nas mãos de Deus e são fiéis ao que Ele pede, independente das circunstâncias. A própria palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Apenas pela fé conseguimos ser fiéis a Deus em um mundo cheio de pecado. E é pela fé que um dia entraremos na nova Jerusalém, na vida eterna. Portanto, se entregue hoje nas mãos de Deus. Tome a decisão de se colocar nas mãos dEle e ser fiel à sua palavra. Feche seus olhos, cuba sua fronte e vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra encontramos o real sentido do que é ter fé. E acreditando nisso, ó Pai, que Teus filhos neste momento se colocam inteiramente em Tuas mãos. se confiam a Ti, para que assim, ó Pai, possamos a cada dia desenvolver a nossa fé e levarmos essa esperança de uma nova vida a outras pessoas. Nos ajude a cada dia a sermos leais a Ti. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. É preciso molhar os pés pra que o milagre aconteça E tocar Suas vestes pra sentir o Seu poder É preciso erguer bem alto o machado pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Comprisos 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 Obrigado.